No relato de Mateus está dizendo que depois que Judas jogou o dinheiro no templo, ele foi enforcar-se. Ele morreu enforcado, se suicidou. Mas aqui está dizendo que ele caiu de cabeça e rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Então os críticos da Bíblia dizem que aqui você tem uma contradição. Em Mateus, a morte de Judas é por enforcamento. E aqui o comentário de Lucas é que ele caiu, se rompeu no meio e as tripas se espalharam pelo chão. Judas tinha feito parte dos doze apóstolos, diz aí no verso 17. Ele era um dos nossos. Olha que dor, não é? No coração de Pedro. Ele era um dos nossos. Três anos Judas andou com esse time aqui, que nós lemos no verso 13. Três anos Judas andou com eles. Ele ouviu os mesmos sermões. Ele viu os milagres que Cristo realizou. Ele, inclusive, realizou sinais e prodígios como os demais. Quando Jesus mandou os doze em missão, Judas foi com eles. E eles curaram doentes, ressuscitaram mortos, limparam leprosos, expulsaram demônios. Judas fez tudo isso, participou de tudo isso. Ele era um dos nossos, diz Pedro aqui. E ele teve parte nesse ministério. O ministério apostólico dos enviados de Cristo. Ele teve parte, ele participou de tudo aquilo que os evangelhos nos relatam que os discípulos fizeram debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, final aqui do verso 16, ele foi o guia dos que prenderam Jesus. É um caso clássico de apostasia, de alguém que, de fato, participou, teve experiências com Deus, experiências profundas com o evangelho, a ponto de fazer sinais e prodígios. Jesus se refere a pessoas que fazem isso, mas não são crentes. Mateus 17, final do Sermão do Monte, ele diz que no dia do juízo vai ter muita gente dizendo que fez sinal, que fez maravilha, expeliu o demônio. Mas é como Judas, não era de Deus, não era convertido, não era convertido. Ele foi o guia dos que prenderam Jesus. E mais adiante, aqui no verso 25, Pedro vai dizer que Judas se deseou indo para o seu próprio lugar. Ele realmente, aquilo não era, de fato, o lugar dele. Ele não pertencia. Ele era um dos nossos, no sentido de que, Pedro diz isso, no sentido de que ele estava com os doze durante aqueles três anos. Mas aqui está dizendo que ele se desviou e foi para o seu próprio lugar. O evangelho de João chama Judas de o filho da perdição. Ele é o filho da perdição. Ele foi para o seu próprio lugar. Foi para as trevas, foi para a condenação, foi para o lado do mal, da corrupção, da rebelião contra Deus. Isso era o que Davi havia profetizado. O terceiro ponto aqui, o primeiro é que a traição de Judas havia sido profetizada. Segundo, Judas, de fato, tinha feito parte do colégio apostólico plenamente, mas agora ele tinha se desviado, portanto, abriu uma vaga, por assim dizer. O que abriu uma vaga não foi a morte de Judas. É importante vocês perceberem isso. Porque mais adiante, Tiago vai morrer também e não é substituído. O que abriu a vaga é que Judas se desviou. Ele perdeu o apostolado. Ele perdeu aquela posição por conta da sua traição. A morte é consequência disso. Então, a vaga estava aberta não é pela morte de Judas, mas porque ele se desviou daquilo ali. E aí, então, era necessário preencher. O terceiro ponto aqui do sermão de Pedro tem a ver com a compra de um terreno, com o dinheiro que Judas ganhou traindo Jesus. Parece quase um parênteses, não é? Eu diria, eu vejo como um parênteses aí do verso 18 até o verso 19, é uma espécie de uma nota explicativa ou de Lucas, a gente aqui não tem certeza se é um comentário que Lucas está fazendo ou se o próprio Pedro colocou esse comentário aqui. Tanto faz, um caso ou outro foi inspirado pelo Espírito Santo. Eu gosto de pensar na ideia de que aqui é um comentário que Lucas fez uma vez que ele está escrevendo esse livro para Teófilo, uma pessoa que não estava a par, era um novo convertido, era pelo nome um romano, um nobre romano convertido ao Evangelho, estava sendo catequizado e Lucas escreveu Lucas Atos com o objetivo de instruí-lo nas verdades. Então, ele faz um comentário aqui, depois de dizer, de registrar o que Pedro disse, de que ele era um dos nossos e teve parte nesse ministério, aí Lucas comenta, ora, esse homem, como se dissesse Teófilo, esse homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. Na verdade, não foi Judas que comprou o campo. Se vocês se recordam, Judas pegou as 30 moedas de prata, de ouro, depois que ele viu que Jesus tinha sido preso, ia ser condenado e foi morto, e devolveu aos sacerdotes, jogou lá no meio do templo as 30 moedas. Os sacerdotes pegaram aquelas moedas e compraram um campo que deveria servir para sepultar estrangeiros. E chamaram aquele campo de campo de sangue, quer seja pelo fato de que foi com dinheiro sangrento da morte de Jesus, quer seja pelo fato de que Judas, que jogou as moedas, ele teve uma morte sangrenta e violenta. Mas o fato é que todos os habitantes de Jerusalém conheciam aquele campo como campo de sangue. Ele foi comprado com as 30 moedas que Judas ganhou pela sua traição. Aqui, Lucas está dizendo que Judas adquiriu um campo. Na verdade, foram os sacerdotes, mas é como se dissesse, através dos sacerdotes, Judas comprou esse campo aí, com o preço da iniquidade. E aí vem uma informação que tem deixado os estudiosos tentando explicar, a gente tenta achar uma explicação. Alguns acham que isso é uma contradição com o relato de Mateus. No relato de Mateus, está dizendo que, depois que Judas jogou o dinheiro no templo, ele foi enforcar-se. Ele morreu enforcado, se suicidou. Mas aqui está dizendo que ele caiu de cabeça e rompeu-se pelo meio e todos os seus intestinos se derramaram. Então, os críticos da Bíblia dizem que aqui você tem uma contradição. Em Mateus, a morte de Judas é por enforcamento. E aqui o comentário de Lucas é que ele caiu, se rompeu no meio e as tripas se espalharam pelo chão. Então, não é preciso a gente chegar a esse recurso que são trechos contraditórios, porque existem algumas possibilidades, pelo menos duas, de conciliação. A primeira é que Judas se enforcou, foi se enforcar numa árvore à beira de um penhasco, onde tinha espaço para ele se jogar. E, quando ele se jogou, a corda se rompeu, ou o galho se rompeu, e ele caiu de cabeça e, na queda, ele se partiu no meio e as entranhas dele se derramaram. Mateus destaca o fato do enforcamento e Lucas destaca o fato da queda dele e das entranhas se derramando. Outra possibilidade, ele, de fato, se enforcou. E, como ele havia cometido essa traição, os judeus honravam os seus mortos sepultando. Mas Judas não teve sepultamento, ele ficou pendurado na árvore onde ele se enforcou. E apodreceu, o seu corpo se decompôs. E chegou uma hora que, apodrecido, o corpo cai. E, ao cair, se esbagaça no chão e as entranhas todas se espalham. Então, é possível. O Lucas está enfatizando a morte violenta de Judas. Como foi violento, duro, foi uma coisa trágica, assim, para dizer, não é? Isso é o que aconteceu, esse é o castigo dele, porque ele era um dos nossos, teve parte nesse ministério e, conforme foi profetizado pelo rei Davi, ele se desviou e ele foi o guia dos que prenderam a Jesus. Olha aí que morte horrível esse homem teve. Olha aí que morte horrível esse homem teve. Então, eu entendo que, do verso 18 até 19, é um comentário de Lucas. E aí ele retoma no verso 20. E Pedro continuou. Agora, Pedro vai citar a passagem dos Salmos, onde está profetizado a morte de Judas e a necessidade de substituição. A primeira passagem que ele cita, está aí no verso 20, é o Salmo 69, 25, onde Davi disse, Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E a outra passagem que diz que é para substituir Judas, está no Salmo 109, verso 8, onde Davi diz, Que outro tome o seu encargo. Agora, um ponto importante. Inclusive, meu trabalho de doutorado em interpretação do Novo Testamento foi exatamente sobre isso. Citações do Antigo Testamento no Novo. Falando francamente, se a gente não tivesse essa informação aqui e você lesse esse Salmo, você teria percebido que isso aqui era uma profecia sobre Judas? Não teria. Não teria. E aqui está a necessidade dos apóstolos. Os apóstolos eram intérpretes do Antigo Testamento. Eles eram autorizados por Deus a ver o sentido mais profundo de determinadas passagens do Antigo Testamento que escapa ao olho comum. Você leria essa passagem e não veria nada. Mas Pedro viu essa passagem e pelo Espírito Santo ele percebeu o sentido mais profundo. Você pode fazer isso hoje? Não. Porque tem gente que parece que quer ser como os apóstolos. Eles leem a Bíblia e encontram os sentidos que ninguém nunca viu. Sabe aquilo? Quando o pastor acaba de pregar, está cumprimentando o pessoal lá na porta, aí o pessoal diz, pastor, eu já li essa passagem 30 vezes. Eu nunca vi isso que o senhor está falando. Não viu porque não está lá. O pastor inventou da cabeça dele. Nós não somos como os apóstolos eram inspirados. O mesmo Espírito que inspirou Davi a escrever esses dois salmos é o mesmo Espírito que inspirou, que esclareceu a mente de Pedro para que Pedro visse aqui a traição de Judas e a necessidade de substituí-lo. Os apóstolos eram intérpretes autorizados do Antigo Testamento. O Novo Testamento é o resultado dessa interpretação do Antigo. Especialmente aqui no livro de Atos, você vai ver Lucas o tempo todo dizendo isso aconteceu para que se cumprisse isso. Isso aconteceu conforme a Escritura, etc. E os apóstolos veem coisas no Antigo Testamento que nós não conseguimos ver. Por isso, uma vez que o Novo Testamento, que contém as interpretações apostólicas do Antigo, está completo, eu não me atrevo a procurar sentidos no Antigo Testamento, a não ser aqueles que os apóstolos me dizem no Novo que é o significado correto. Por isso, eu sou muito cuidadoso com a interpretação alegórica, com pregação, sermão alegórico. Sabe como é sermão alegórico? As pessoas pegam a passagem do Antigo Testamento e constroem lá toda uma história e fatos e narrativas e tudo. Eu tenho muito receio de fazer isso, porque eu não sou Pedro para poder ver nesses dois salmos uma referência à traição de Judas e à necessidade de substituí-lo. Mas ele viu, viu porque era inspirado, infalivelmente guiado por Deus ao sentido das Escrituras do Antigo Testamento. Então, depois de demonstrar pelo Antigo Testamento que, primeiro, a perda do lugar entre os apóstolos, da parte de Judas, e que outro ocupasse o seu lugar, está aí no verso 20, ele diz no verso 21, portanto, é necessário que a gente o substitua. Pedro entendia, pelo Antigo Testamento, por esses dois salmos, que era necessário substituir Judas antes da chegada do Espírito Santo. É o que ele diz aqui. Só que essa substituição, ela não seria de qualquer forma. ele coloca algumas condições aqui e que tem a ver com a própria situação deles, do tempo que Jesus estava aqui. Verso 21. É necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo em que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que foi tirado do nosso meio e levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Qual é a condição que Pedro coloca para o candidato à vaga de Judas? Tinha vários irmãos, 120 irmãos. Pedro diz, tem que ser um homem que esteve conosco desde o começo, desde o batismo de João até o dia em que Cristo foi elevado às alturas. Ou seja, alguém que presenciou, alguém que testemunhou a vida de Jesus, alguém que viu, testemunhou a sua morte e mais importante, é testemunha da sua ressurreição. Porque ele diz aqui, essa pessoa tem que se tornar testemunha conosco da sua ressurreição. Para ser testemunha da ressurreição de Cristo, tinha que ter visto Cristo ressurreto para dizer, eu vi, eu sou testemunha de que Ele está vivo, eu vi. Então, essa era a condição, ter visto a Cristo ressurreto, ter acompanhado Jesus durante o seu ministério terreno, essa pessoa, então, poderia preencher aquela vaga. Deveria ter alguns irmãos, mas o grupo apresentou dois. E está aqui no verso 23. Então, propuseram dois. Você veja que Pedro, ele está liderando o processo, mas ele mesmo não indica. A indicação é feita pela Assembleia. A indicação é feita pelo povo. O povo é que vai dizer. Pedro está só liderando. Ele está liderando. Ele não está agindo como um bispo. para dizer, vai ser esse ou vai ser aquele. Não, ele quer saber qual é a vontade de Deus, e a vontade de Deus viria através do povo de Deus que estava ali. Propuseram dois. José, chamado Barçabás, também conhecido como Justo, e Matias. A gente não conhece absolutamente nada sobre essas pessoas. Não sabemos absolutamente nada sobre elas. Mas o que nós sabemos é que eram dois homens que desde o começo tinham acompanhado o Jesus, desde o batismo de João, que foram testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo, que, portanto, eles poderiam ser candidatos ao lugar de Judas. É significativo, e aqui eu não quero ser mal entendido, que, humanamente falando, a pessoa mais indicada seria Maria, a mãe de Jesus. Não seria? Claro, seria a pessoa mais indicada. Conhecia Jesus, não é só do batismo de João, não, é desde o início. Era a mãe dele. Entretanto, ela não é indicada. Nenhuma das mulheres é indicada. Sem demérito, absolutamente nenhum. Mas no Novo Testamento, a liderança espiritual das comunidades é dada a homens cristãos qualificados. O que não impede as mulheres de fazerem o que a gente vê aqui que elas estão fazendo. Estão junto com os irmãos, estão orando com eles. Elas foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Elas caberiam aqui perfeitamente. Elas viram Cristo. Foram as primeiras a ver Jesus. Foram as mulheres. Entretanto, o exercício da liderança do povo de Deus é dada a homens cristãos qualificados. E isso está com base na criação. Paulo defende isso. Com base na criação, com base na queda e na relação de Cristo com a sua igreja. A mulher tem o seu papel especial na igreja, mas a liderança é para aquelas pessoas, aqueles homens cristãos qualificados. Indicados os nomes, então, eles oraram. E a oração está aí no verso 24. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Olha a importância disso aqui. O coração de Judas... Judas era um dos doze, não é? Mas o coração de Judas... Quem conhecia era o Senhor Jesus, claro, desde o início. Mas os discípulos não perceberam isso. Inclusive, ele tinha um cargo de confiança, Judas. Ele era o tesoureiro do grupo. É quem ficava com o dinheiro. A bolsa onde as ofertas eram recolhidas, quem ficava com o dinheiro era Judas, porque ele gozava da confiança. Mas o coração de Judas não era de Cristo. O coração de Judas não era. Por isso que agora, à luz da experiência passada, a igreja aqui reunida, eles dizem, Senhor, Tu que conheces o coração. Porque nós não conhecemos. Mas o Senhor conhece o coração. Mostra, revela-nos qual destes dois escolheste. Eles sabiam que a escolha já estava feita. Eles sabiam que Deus já tinha determinado todas as coisas desde a eternidade. Mas agora eles queriam que Deus mostrasse na prática que o Senhor Jesus revelasse qual dos dois havia sido escolhido para preencher a vaga de Judas. Está aí o verso 25. O verso 26, então, nos mostra o que eles fizeram depois de orar. Eles oraram, pedem revelação, e, então, eles fazem um sorteio. Diz aí, ou, segundo a Almeida atualizada, lançaram sortes. O que provavelmente foi da seguinte maneira. Duas pedras, cada uma delas com o nome, um nome Matias e o outro, Baçabás. Duas pedras colocadas num vaso de barro, sacudido e jogado. Que saísse primeiro, seria o escolhido. E saiu o nome de Matias. Naturalmente, esse texto, as pessoas ficam se perguntando, bom, pastor, a gente pode escolher o pastor da igreja assim? Que tal? Ou presbíteros? Nós não podemos escolher os presbíteros dessa maneira, porque está aqui, não é? Está aqui. Então, se isso aqui está correto, se essa maneira de escolher Matias foi correta, se eles agiram corretamente, vem a pergunta, por que a gente não pode fazer hoje, então? E se isso foi errado, então, geralmente se diz, eles se apressaram porque o décimo segundo apóstolo era Paulo. Se eles tivessem esperado mais um pouquinho, era Paulo que ia substituir Judas. Então, qual dos dois? Eu entendo que a escolha foi correta, o procedimento foi correto. Esse é o ponto de Judas, perdão, o ponto de Lucas, desde o começo. Eles estavam em oração e foi tudo feito em cima da interpretação das Escrituras. Então, o processo todo estava biblicamente embasado, foi autorizado por Deus, estava debaixo de oração. Agora, deixa eu explicar um pouco esse processo. Lançar sortes era muito comum, era a prática do povo de Deus no Antigo Testamento para discernir a vontade de Deus em determinadas circunstâncias. Se não, vejam só, a divisão da terra prometida, quando Josué, sob a liderança de Josué, Israel tomou a terra de Canaã, chegou a hora de dividir a terra entre as doze tribos. Fora aquelas que tinham ficado do outro lado do Jordão, as que passaram, eles iriam dividir a terra. Como é que eles resolveram isso? Lançando sortes. Foi assim que fizeram a divisão da terra, lançando sortes. Quando houve um pecado no meio do povo de Deus, que alguém tomou das coisas proibidas, como é que descobriram que foi a Canaã? Lançando sortes. A escolha, quando tinha o dia da expiação, que traziam dois bodes, e um daqueles bodes ia ser sacrificado, e o outro bode era o bode emissário, era o bode sobre o qual o sacerdote ia impor as mãos, orar, confessar os pecados de Israel, e ele ia ser mandado para o deserto, levando os pecados de Israel. Como é que eles escolheram entre os dois bodes? Lançando sortes. Como é que descobriram que foi Jonas o culpado pelo naufrágio daquele navio, pela grande tempestade? Como é que os marinheiros descobriram? Lançando sortes. Quando o povo de Israel voltou do exílio, muita gente voltou, e todo mundo queria morar em Alphaville, que era Jerusalém. Todo mundo queria morar. Como é que eles resolveram quem iria morar em Jerusalém? Quais dos exilados teriam o direito de morar em Jerusalém? Resolveram como? Lançando sortes. Então, era supernatural para esses discípulos, que eram judeus, que conheciam o Antigo Testamento, que estavam acostumados com essa prática, a saber a vontade de Deus através do lançar sortes. Eles estão perfeitamente dentro da prática do Antigo Testamento. Lembrem que aqui, tudo que está acontecendo aqui, ainda é Velho Testamento. Novo Testamento é com a chegada do Espírito Santo. Aí começa a fase cristã do povo de Deus. Mas aqui eles ainda estão vivendo debaixo do período do Antigo Testamento. Depois que o Espírito Santo veio, depois do dia de Pentecostes, você não encontra mais nenhuma referência a decisões tomadas pela igreja. Por exemplo, logo em seguida disso aqui, Atos 6, a gente vai chegar lá, eles resolvem escolher homens para ser diáconos, para cuidar das viúvas. Como é que eles fazem isso? Lançando sortes? Agora já é por qualificação. A gente escolhe hoje presbíteros e diáconos de acordo com as qualificações estabelecidas pelo Espírito Santo na Bíblia. Primeiro Timóteo 3, se alguém quer ser presbítero, pá, 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 aí vem diácono, isso, isso e isso. Atos capítulo 6, Pedro já diz assim, vamos escolher irmãos que tenham boa reputação, sabedoria e que sejam capacitados para esse trabalho e cheios do Espírito Santo, através não de lançar sortes. O que eu quero dizer é que uma vez que o Espírito Santo veio e ele veio habitar a igreja, nós não escolhemos mais líderes, nem discernimos a vontade de Deus lançando sortes. Mas o Espírito Santo nos guia através das circunstâncias, através de conselhos, através dos princípios da palavra de Deus e das qualificações, pensando em oficiais, que ele deixou na Escritura Sagrada. Portanto, a escolha de Matias foi absolutamente correta. A prova disso é que no capítulo 2, capítulo 2, verso 14, é dito Pedro se levantou junto com os onze. Está vendo aí no verso 14? Então, significa que Matias já fazia parte. E aqui mesmo no verso 26. Depois fizeram um sorteio e a sorte caiu sobre Matias, que foi acrescentado ao grupo dos onze apóstolos. Então, não era Paulo. Paulo, ele mesmo não se considera como parte dos doze, ele nunca reivindicou isso. mas ele é um chamado por Deus extraordinariamente para pregar o Evangelho entre as nações. Na visão que João tem da igreja, no livro de Apocalipse, ele vê que a igreja tem doze fundamentos e doze portas, que se referem aos doze patriarcas do Antigo Testamento e aos doze apóstolos de Jesus Cristo, que são esses aqui, essa lista que está aqui, no verso 13, acrescentada agora de Matias. A igreja agora está pronta para receber o Espírito Santo que viria em poucos dias. Que lições nós podemos tirar daqui, queridos? Já avançamos em muitas coisas, mas deixe-me apontar algumas. Primeiro, a natureza do livro de Atos. Talvez essa seja a melhor passagem do livro de Atos para explicar o que eu quero dizer aqui e o que eu estou dizendo para vocês. O livro de Atos cobre um período específico da história da igreja. É um período de transição. É um período de transição. É um período onde ainda se lança sortes, por exemplo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, as pessoas querem pegar o livro de Atos e dizer que tudo o que aconteceu no livro de Atos é paradigma e padrão para a igreja de hoje. Nós temos que imitar e fazer tudo o que está no livro de Atos. Então, eu não creio que a gente vai pegar esse modelo aqui para a escolha de oficiais para a igreja, por exemplo. É uma prova de que é um período especial. É um período de transição da antiga aliança para a nova aliança, onde fatos extraordinários aconteceram, que não se repetem, e que nós precisamos ter cuidado para não querer tentar a Deus ou forçar a mão de Deus, querendo repetir experiências que estão relacionadas com essa mudança. Segundo a observação, você percebe a preocupação de Lucas em justificar os acontecimentos, dizendo, isso aqui foi profetizado, isso aqui estava escrito. Nós chamamos essa realização das profecias de história da salvação. Deus agindo salvadoramente. Primeiro ele manda a palavra e depois ele manda o ato. Quando o ato acontece, as pessoas se lembram da palavra. Mas está ligado, os atos aqui, eles são resultados da palavra profetizada no Antigo Testamento. É um período específico, é um período especial. Isso não quer dizer que a gente não possa aprender com o livro de Atos. A gente pode aprender. Mas nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai usar o livro de Atos, lembrando que ele narra um período que é específico, um período de transição, é um período em que o Evangelho é estabelecido e fundamentado. Segunda lição que eu queria tirar para nós aqui, rapidamente, é a razão pela qual nós não temos mais apóstolos hoje. Eu sei que eu bato muito nesse ponto, não é? Mas é que eu acho que esse é um dos grandes problemas de algumas igrejas hoje. Primeiro porque eles foram escolhidos no número definido. Eram 12 e quando morreram não foram substituídos. Segundo, eles foram chamados por Jesus Cristo, estiveram com Jesus durante o ministério terreno, eram testemunhos de sua ressurreição e após a substituição de Judas, não teve mais substituição dos apóstolos que morreram. Por exemplo, o apóstolo Tiago vai morrer em Atos, capítulo 12, pela espada de Herodes, não há nenhuma providência para ser substituído. O número caiu para 11 e ficou 11 mesmo. Não teve substituição. Não teve. Então, nós não temos mais apóstolos hoje como os 12 e como Paulo. Não temos. O que nós temos aqui é o registro que eles fizeram da vida de Cristo e a interpretação que eles fizeram do Antigo Testamento, nos dizendo o que é que aqueles fatos queriam dizer. E a última coisa, como é que nós podemos discernir a vontade de Deus hoje como igreja? Muita oração, leitura das escrituras, estar abertos e atentos para as circunstâncias, decidir em colegiado, decidir em concílios, nunca um líder somente, e dessa forma a igreja vai ser guiada. É um risco quando a liderança da igreja fica na mão de uma pessoa só. Por isso que nós temos concílio. Você vê Pedro aqui, ele se levanta como líder, mas ele traz o assunto perante o colegiado dos irmãos, aqueles 120 que decidem, apontam os candidatos e fazem a escolha que é a escolha de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos, queridos e amados, a ser uma igreja, que Deus permitisse que a igreja no Brasil fosse uma igreja bíblica, uma igreja que andasse realmente nos seus caminhos. É o que nós desejamos. Amém? Judas Iscariotes foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. Em Mateus 10, 4, encontramos seu nome listado entre aqueles que foram chamados a caminhar com o Senhor, a observar seus milagres e a ouvir seus ensinamentos. No entanto, mesmo diante dessas experiências extraordinárias, Judas permitiu que o seu coração se tornasse um terreno fértil para a traição. Em João 12, 6, somos informados que Judas era ladrão e que frequentemente desviava do que era colocado na bolsa do grupo. Aqui vemos como a avareza começou a dominar sua vida. O amor ao dinheiro, a busca desenfreada por ganhos temporais, enfraqueceu sua lealdade a Cristo. A traição de Judas culmina em um ato horrendo. Ele entrega o seu mestre por 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. Essa decisão, que pode parecer impensável para nós, foi o resultado de um coração endurecido e desvinculado do amor de Deus. Judas caminhou ao lado do Senhor, viu o amor e a compaixão dele, mas ainda assim fez uma escolha consciente de traição. Isso nos leva a refletir. Até onde pode chegar o coração humano que se afasta da verdade e da luz de Cristo? A escritura é clara sobre as consequências da traição. Em Mateus 27, 3, após perceber a gravidade de sua ação, Judas sente remorso e devolve as moedas de prata aos sacerdotes, dizendo Pequei, traindo sangue inocente. Contudo, em vez de buscar arrependimento genuíno e reconciliação, ele se entrega a desespero, indo e enforcando-se. O destino de Judas é um aviso sombrio sobre a natureza devastadora da traição e o desespero que pode seguir um coração não redimido. Este episódio doloroso nos apresenta uma advertência vital sobre as consequências espirituais que surgem da traição. Assim como Judas, temos a liberdade de escolher o caminho que seguimos, mas as nossas escolhas carregam consequências eternas. Em Romanos 6, 23, encontramos a advertência. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A traição de Judas não só resultou em sua morte física, mas em uma eternidade separada de Deus, o que deve nos fazer ponderar sobre a gravidade de nossas próprias ações e decisões. Devemos recordar que por trás da traição de Judas está a defesa da soberania de Deus. Mesmo a traição não está além do controle de Deus. Em Atos 2, 23, Pedro refere-se ao plano soberano de Deus na entrega de Jesus, o qual foi entregue pelo cuidado e presciência de Deus, e vós, prendendo-o por mãos iníquas, o matastes. Isso nos lembra que, mesmo diante dos atos mais sombrios, Deus está sempre no comando, utilizando até a traição para cumprir suas promessas redentoras. No entanto, isso não diminui a responsabilidade individual. Cada um de nós é responsável por nossas ações diante de Deus. Portanto, amados, que esta advertência sobre Judas Iscariotes nos leve a refletir sobre nossas próprias vidas e escolhas. Onde estamos colocando nosso coração? Estamos permitindo que o amor ao dinheiro, ao poder ou outras influências mundanas nos afastem do nosso plano divino? Não permitamos que a semente da traição e do pecado cresça em nossos corações. Em vez disso, que busquemos diariamente a presença de Deus por meio da oração, da leitura da sua palavra e da comunhão com outros crentes. Em Gálatas 6, 7, A história de Judas Iscariotes é uma advertência clara sobre os perigos da traição e das recompensas que nossos corações podem buscar.